É verdade, estou lá embaixo, rapaziada. Não, eu acabei de acordar, não sei, é que eu escutei falando que ia sequestrar, eu não estou entendendo. Então, alguém já está na pista sequestrando. É que eu vou jogar um abacaxi e liga para alguém sequestrar, mano. Só que o rapaziada está fazendo rota. Fala aí. Esperar a ser 10h50 para a gente acabar. Cadê? Vamos reunir aqui que já está aí para adiantar o bagulho. Chega mais para cá. Tá. Está a Turquia. Eu vou sair do rádio aqui para ouvir a reunião. Como é que faz isso? Você manda aí no grupo para mim e para o GG. Aqui é a do Braddock, né? É. E vocês aqui? Tá, vai. Tá, maravilha. Tá, vamos lá, pessoal. Nas últimas semanas a gente teve bastante alterações aí dentro do sindicato. É. Algumas tropas saindo, outras chegando. É. Tropas assumindo. Assumindo negócios. Outras perdendo. Favela. Enfim. Então, teve bastante coisa para resolver. Obviamente, como eu estou à frente disso tudo, eu tive que estar à frente de todos esses pontos aí. Só que aí, graças ao bom Deus, está tudo resolvido. Hoje a gente já tem aí uma família nova aí que assumiu munição. A gente já tem duas famílias literalmente novas aí, né? Com esse negócio que assumiram as armas, tá? Então... Ah, Gustavo. Pelo amor de Deus, mano. Hoje tem duas famílias aí trabalhando com armas dentro do sindicato. É... E nessa meio tempo aí, nessa caminhada, a gente infelizmente teve aí... Pelo amor de Deus, mano. Papo reto. A dominação lá da favela do Eslováquia aí, mediante alguns problemas que aconteceu. Bom... É... Só a verdade. Pelo amor de Deus, mano. 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 Pelo chatão, velho. Papo reto. Chato demais isso aí, viu, mano? Da... Da... Da arma. Vocês são muito crianças, mano. Pelo amor de Deus, mano. Também teve a chegada aí da tropa do Braddock aí também. Que vai estar... Cara, e eu não vou mentir, não, velho. Do sindicato. Um ponto bem importante aqui, cara. Eu vou falar pra vocês, mano. Não... Acabou que nesse meio do caminho também a... Eu faço minha parte e faço meu, tá ligado? Fazia mais ou querer mais, mano, no hype. Do sindicato, tá? Não vai, tá ligado? Eu não sei se virou. Eu não sei se virou. Eu não sei se virar, mano. Eu tava... Sei lá. A forma de trabalho deles não combinou com a nossa forma de trabalho. Então... Eu vou me escutar aqui, mano. Eu meio que encerrei a parceria com eles lá. Fechou? É... Particularmente com a VK em específico, são pontos aí que se alguém tiver algum tipo de relacionamento e tal, depois conversa no particular comigo que eu tento ver da melhor forma. Porque... Não vou falar que eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Então... Não vou deixar nenhuma proibição a princípio com eles, não. Fechou? Mano, os moleques da Eslováquia vêm na reunião. Como vai ser? Tirando isso, vou pedir um pouco de paciência de vocês aí contra o pessoal da munição, da arma, né? Que assumiram o negócio há pouco tempo. Então eles estão tendo que literalmente dar o sangue lá pra poder recolher o material, fazer munição, fazer arma, então pode ser que até eles começarem a pegar o embalo aí, né? E ganhar ritmo aí, eles possam levar um tempo, né? Que a princípio estão pegando o negócio do zero, então, obviamente quando pega do zero demora um tempinho, né? Até fazer um estoque e tal, pra fazer a parada girar. Então tem um pouco de paciência aí, mas em relação aí a contato, o ideal é que todo mundo já tenha aí o contato e quem não tiver me dá um salve que o pessoal vai estar marcando aí as reuniões, né? Com todo mundo. Bom, vou abrir pra quem quiser falar alguma coisa aí, é bem rápido essa reunião, não tem muito o que passar, só tô passando mais ou menos o que aconteceu aí durante essa semana, né? Essas semanas, né? Na real. Que foi meio que correria total, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e com muito trabalho a gente conseguiu dar conta de tudo. Mas vamos começar aqui? Vamos girar daqui a partir daqui do pessoal da Turquia e vai passando aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá aberto aí. Fala alguma coisa? Não, da minha parte tá tranquilo. Eu só ia te perguntar, já que você falou que ia ser breve a reunião, essa parada aí que você mandou no grupo aí, dessa dominação aí, o que que tá acontecendo? Coisa boa. Coisa boa. Bom, bom. Bem sem me lembrar, que eu já ia esquecendo. É... O que acontece, tá? É... A favela da... Lá da barragem ali, a parte de trás da barragem, tá ligado? Aquela que foi lá do lago ali. Lá da barragem, literalmente. Não a da barragem, mas a de trás da barragem. Atrás, né? Isso, isso. É... Aquela favela ali, tipo, o pessoal que tá ali acabou que não tá colando mais, tá ligado? Atrás da barragem seria a Tramontina, né? O líder deles aí tá sumido já há um tempo, enfim. Acabou que a favela ficou abandonada lá. Mano, eu... Sabe que eu sou um cara oportunista, tá ligado? Sempre que eu não tiver uma oportunidade, eu vou tentar tomar um território dos caras. Então, o que que acontece, mano? É a da Tramontina ali ou a Patina? Isso, a da Tramontina. O que que acontece? É... Eu meio que já dei o papo lá pra aquele trouxa do lobo que eu tô afim daquela favela. Só que também os caras não vão dar mole esse tipo de deixar passar e não vão querer também tentar pegar a favela. Então, o que que eu mais ou menos dei uma... joguei uma ideia no ar, tá ligado? Por exemplo, vamos dizer assim, ah, o pessoal aqui do Bradó que tá na favela deles. Mas, tipo, eles não gostam muito da favela que eles estão. Eles querem, tipo, pular pra aquela favela lá da Tramontina, eles vão ter essa chance. Ah, o pessoal da Turquia aqui tá lá no campinho. Pô, eles querem pular lá pra aquela favela da barragem lá, aquela que era da Tramontina, também vai ter uma chance. Aí como é que vai acontecer? Aí pega a visão. Quem tiver em favela, tá? É até mesmo porque, tipo assim, a favela que sobrar vai ser alocada pra uma outra tropa já que já tá definida, tá ligado? Então, assim, literalmente só vai poder participar isso quem já tem uma favela na mão. Porque, na real, é uma troca, tá ligado? Você só vai trocar de lado. De lado não, de favela. Do lado você continua do mesmo jeito. Tá alguém me ligando, mano? Não vou atender, não. Tá? Ó, outra coisa, mano. Não me liguem no anônimo, velho. Dificilmente eu atendo gente no anônimo, tá? Quando for me ligar, pode tirar e me liga. Depois vocês voltam pro anônimo. É... Porque tem uns babacas que ficam me ligando pra passar o trote. O André passou uma visão da hora aí, tá ligado? É... Então, visão. Então, assim, como é que vai funcionar? Vai ter algumas regras, tá? Eu vou passar as regras todas lá, mas a regra vai ser a seguinte. Vai ser 15 cabeças de cada família, tá ligado? Então, tipo assim, vou dar o exemplo aqui dos Braddock aqui. 15 cabeças deles. Aí, a gente vai definir uma cor pra cada família, tá ligado? Então, assim, a família do Braddock aqui, vamos dizer que foi definido que a cor deles vai ser preto. Então, eles vão estar vestidos todos de preto. Aí, a família da moça aqui vai ser azul. Então, eles vão estar vestidos todos de azul. E assim vai. Todo mundo que for participar, todas as famílias que for participar, tanto do nosso lado quanto do lado deles lá, vai ter uma cor, tá ligado? E vai ser os 15 vestidos com a mesma cor. Ah, pode usar a mochila? Pode. Mas quem vai imperar é a cor, tá ligado? Pra ficar bem, bem, vamos dizer assim, destacado mesmo. Quais são as famílias que estão ali e quais são as cores. Aí, beleza. É... Ah! Tá duas tropas do sindicato, vamos dizer que... Tipo, a Turquia vai querer participar e o Braddock vai querer participar. Eles podem se juntar pra poder ir de contra da cúpula? Não, mano. Nesse bagulho vai ser o interesse da família, tá ligado? Porque, tipo, não adianta você se juntar porque no final das contas a favela vai pra um lugar só. Vai pra uma tropa só. Então, assim, nesse evento específico, nessa trocaçãozinha, vai ser cada um por si, tá ligado? Então, não vai poder se juntar. A família que a gente perceber que tá se juntando com a outra, as duas vão ser desclassificadas, tá ligado? Vai ser eliminada. Caralho, vai ser porradaria, fi. Vai ser todo mundo por todo mundo. Turquia por Turquia mesmo. Ah, encontrou os meninos aqui e os Braddock na pista lá. Mano, cada um por si, tá ligado? Se tiver que trocar, vai trocar. E é isso, mano. Leva pro coração. O bagulho é tipo... Vai ter momentos aqui que a gente vai trabalhar junto. Mas vai ter momentos que a gente vai tá olhando pra nossa família, tá ligado? E, tipo, cada um sabe aqui que, querendo ou não, os interesses da família de cada um aqui é prioridade, entendeu? Então, assim, nessa parada vai ser individual. Cada um por si. Lá do lado deles também. Vai ser individual lá também. Se a gente perceber que tem gente se unindo lá, da mesma forma também vai ser eliminado. É... Vai ter mais algumas regras aí. Questão de... Tipo, ninguém vai tá dentro da favela quando começar a parada. Então, assim, é... Vai ser dado um tempo aí que vai começar a parada 10 horas e vai finalizar uma da manhã, tá ligado? Então, assim, durante esse período, é... Vocês vão poder tá lá e avançar, pegar posição. Se quiser entrar dentro da favela, entra. Mas, assim, mano... O bagulho vai ser meio que estratégia. Porque vai ter... Eu acredito que vai ser várias tropas que vai querer, tá ligado? Vai ter muita gente. É... Então, por isso que é só 15. Porque senão ia ficar muito pesado pra cabeça de todo mundo. Então, assim... Vai ter muita gente. Vai ser meio que de estratégia. Se vocês vão querer já tentar, tipo, desde o primeiro minuto já entrar na favela e ficar lá dentro. Porque a visão vai ser a seguinte. Quando der uma hora da manhã, quem tiver fora já vai ser automaticamente eliminado. E quem tiver dentro, a gente vai dar mais 30 minutos. Aqui pra uma prorrogação. Depois de passar 30 minutos, a tropa que tiver mais gente dentro da favela ganha parada, tá ligado? Então, assim... Deu uma hora, quem tiver lá dentro continua por mais 30 minutos. E depois que passou os 30 minutos, quem tiver mais gente ganha. Então, assim... Depois que tiver 30 minutos lá dentro, mano... Vai ser o salseiro. Porque a galera vai querer, tipo, diminuir o número dos outros pra poder ganhar, tá ligado? Então, assim... Vai ser pura estratégia. Então, já pensa na estratégia de vocês que mais ou menos vai funcionar dessa forma. Ah, o resto das regras eu vou passar no grupo lá direitinho. Todas as regras. Fechou? Exato. Mas aí vocês conversam entre a família de vocês aí. Tipo, quem tem favela, se quiser trocar. Ah, mano. Vamos dizer assim... Pô... É... A Turquia quer continuar com o Campinho. Mas quer ir lá só de resenha. Mano, pode ir, tá ligado? Mas se vocês ganharem e não quiserem assumir, aí o segundo lugar que ficar lá, assume no lugar de vocês, tá ligado? Mas quem quiser participar, pode participar. Quem não quiser participar, também tá livre não participar. Pô, tô tranquilão com a minha favela aqui e não quero nem brotar lá. Mano, nem precisa também, tá ligado? Mas quem quiser ir, pode ir. Ainda que não queira depois ficar com a favela. Pegou a visão? É, boa. Peguei, peguei. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou passar em regra todinha lá no grupo, certinho. Eu tenho aqui. Fala aí. Algumas dúvidas, deixa eu te perguntar. Quem é de favela, tá ligado? Sair da favela pra participar disso. O cara tá sujeito a perder a favela dele? Como assim? Tipo assim... Entendi. Eu vou participar dessa... Tipo, ninguém da gente tá sujeito a perder a favela não, né? Participando disso. Não, 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 não. Tipo, a favela desses caras que vai chegar lá já tá lá, né? É, é. Sim, sim. Tipo assim, ó. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo. É... Vamos dizer assim, Turquia. Turquia foi, participou da parada. Aí vamos dizer que a Turquia ganhou. Aí a Turquia fala assim, pô, a gente quer sair do campinho e quer ir pra favela atrás da barragem. Aí beleza. Aí essa favela que fica a vaga do campinho vai pro outro pessoal que já entraria na favela, tá ligado? Entendi, entendi. A gente tá fazendo isso mesmo só pra poder, tipo assim, a galera que tá mais antiga poder ter a opção de trocar de favela, tá ligado? Mas aí vai ser, obviamente, quem for mais aí, quem tiver a estratégia melhor e quem sair bem na parada. Mas tipo, de qualquer maneira, tipo, essa família que vai assumir uma favela já assumiria qualquer favela, aquela favela lá, entendeu? Só pra, tipo, não entregar assim a favela de mão. Pegaram a visão? Então vai ser mais ou menos isso, eu vou passar as regras lá, se vocês tiverem dúvida depois que eu passar as regras, vocês podem me perguntar. Mas aí vai ser feito amanhã, já tá definido. Amanhã vão ser três horas aí de dominação lá daquela favela de trás da barragem ali. Começa vinte e duas horas em ponto, já vai estar liberado e termina uma hora. Aí o ponto muito importante, quem for participar da parada, mano, já tem que estar ali nos arredores quando for dar dez horas, tá ligado? Ah, porque senão, tipo, a galera vai ficar aqui randolando quando der, sei lá, meia-noite e cinquenta e nove vai querer subir lá de doido, tá ligado? Então não, vai ter que ficar, tipo, deu dez horas, quem for participar já vai ter ali nos arredores. Depois que a gente autorizar, a gente vai liberar o perímetro pra a galera já começar avançando. E a partir desse momento, tipo, só quem tá lá que vai participar. Quem tiver de fora, vai ficar de fora. Pegou a visão? É mais ou menos isso. Ô Pati, deixa eu te perguntar uma parada. Tipo assim, a gente não ganhar essa parada aí e a gente não querer ficar lá na favela. Não teria como a gente enrolar uma parada, tipo, sei lá, vender a favela lá, já que a gente ganhou e, tipo, só não passar pra pessoa e ficar por isso mesmo? Porque, querendo ou não, a gente tá disputando uma parada, né? E se a gente fazer só por fazer também é foda. É... Tipo, um valor em dinheiro, sei lá, mano. Cara, eu posso... Uma parada assim. Então, eu posso tentar ver isso daí, essa meta aí, tá ligado? Tipo, quem não quiser ficar com a favela, ganhar uma parada, tipo, um prêmio, tá ligado? Porque, assim, na teoria o prêmio maior seria a favela, tá ligado? Tipo, trocar de favela pra quem não quer sair da favela que tá, já enjoou e pá. Mas, tipo, vou ver essa meta aí direitinho. Ou a máquina trabalhar umas duas, três vezes, entendeu? Não, vou pegar essa visão aí. A mais. Seria legal também, tipo... Aí até animaria a galera que, tipo, não quer trocar, não quer trocar de bagulho, mas quer participar também e tal. Sim, sim. É, vou ver. Vou ver, vou ver essa meta aí. Pode ficar tranquilo. Fechou, pessoal? Então, essa parada de amanhã aí, só pra todo mundo ficar ciente. Mano, dez horas em ponto. Ah, cheguei lá dez e dez. Mano, azar o seu. Tipo, se tiver seis teu, o bagulho é quinze. Se tiver seis teu lá e o resto tá chegando ainda, vai ficar de fora. Só vai participar com os teus... Teus seis... Nossa, travou a língua. Os seis de vocês que estiverem lá, tá ligado? Até mesmo porque se não vai atrasar e tal, aí é complicado. Então, a gente vai começar dez horas em ponto. A gente vai liberar o perímetro e, a partir desse momento, quem tiver lá no perímetro tá participando. Pegou a visão? Visão. Ah, sei lá. Alguém passou mal, teve dor de cabeça e teve que se ausentar. Não pode substituir, tá ligado? Essas regrinhas a gente vai reforçar depois direitinho. Maravilha? Quinze cabeças. Já vai separando os mais psicos aí de vocês. Quinze. E amanhã a gente vai fazer essa baguncinha aí. Beleza? Tá, vamos lá. Vamos rodar aqui, então. O pessoal que chegou depois aí... Depois eu repito o que eu falei no comecinho. Mas não é muita coisa, não. É mais pra ouvir um pouquinho vocês aí e passar alguma visão aí do que a gente teve aí durante essas semanas aí que a gente ficou sem reunião. Então, a princípio a gente teve bastante alterações aí. Duas, duas famílias novas de arma, mais uma família nova de munição. Enfim, teve bastante coisa aí. Deu bastante trabalho organizar isso tudo aí, mas tá tudo organizado. Fala aí, pessoal da Turquia. Tá com tempo aí. Se quiser, já pode falar. Se não tiver nada, já pode ir. Já pode ir. Então... Deixa eu... A gente tem um contato de munição? Não. A gente vai precisar. Será que tá aí o pessoal, Patino? Tá, não sei. Tá aí? Tem alguém aí? A gente puxar de canto ali e conversar? Tá. Se não tiver, eu passo o teu bagulho pra eles e a gente marca uma reunião pra vocês. Eu acho. Ah, o pessoal tá aí, ó. Tá lá no final. Depois você pega o... Como é que eles vão fazendo aí o... O contato. Tá, já. A gente marcou uma conversa. Tu tem que ir lá, né? Pra fazer o bagulho do... Sim, sim. É que eles vão dar uma seguradinha lá. Ah, tá beleza. Só pra pegar o contato ali e a gente conversar rapidão, tá? Fechou. Deixa eu ver aqui o pessoal da munição aqui rapidão. É... É... Vocês aí da tropa do Bardock. Pessoal da tropa do Bardock aí é nova, tá? Chegou... Chegou pra fortalecer os... E aí? Nossa, meus queridos. Tranquilo, e com vocês? Então, deixa eu falar com vocês aqui. Ah, a gente já tinha entrado em contato... Pela DIP com vocês. Ah, a gente tinha em contato com vocês. Perguntamos se a DIP... Perguntamos se vocês estavam precisando de munição. Só que ninguém respondeu, ninguém falou nada. Vocês quer entrar nela aí? Pra ficar todo mundo? Ué, mas... Já teve reunião com vocês, já? É... Porque... Ah... Esse é o motivo. A gente ia marcar reunião com todo mundo. É certo. Com vocês. Só que nenhum de vocês responderam a gente. Mas... Vocês estão... Uma... Empresa nova? Uhum. É. Somos novos. Então, tipo... A gente não sabe DIP nem nada. Tipo... Foi o... Coisa que passou, Patino. O contato de vocês. Aí a gente entrou em contato e criou uma DIP. E falou que ia entrar em contato por lá. Só que eu acho que... Deve ter sido outra pessoa. É... Já tá entendi. É porque não chegou até a gente aí. E a gente tá precisando também, entendeu? Não. Fechou. Entra na DIP então. Então... Conversa com ela aí. Ela vai... Ela vai pegar os contatos de vocês aí. Pode entrar na DIP aí. Como é que vai ser isso aí? Fechou. Pode entrar na DIP aí. É... E tipo... Já falando assim. Pra vocês já terem uma noção. É... A gente tá... Com todo o procedimento lá das munições. Pode estar encomendando de todo tipo. A gente já tem também. A gente é novo aí. Mas já tem tudo na mão já. Desde a M19 e a G3. Fechou. Deixa eu te perguntar também. A gente mexe com umas paradas aí também. Que eu acho que é do interesse de vocês. Colete. Opa. Ou muito. Muito bom. Então... Aí na reunião a gente conversa melhor sobre valores também. E a gente também tá com todo o procedimento aí também. Fechou. Maravilha. Acho melhor. A gente faz... Não sei se vocês tem uma tabela. A gente vai tá mandando a nossa lá nesse grupo aí. E se vocês tiverem como mandar também a de vocês. Só pra deixar lá salvo. E depois na reunião a gente estabelece certinho. Isso aí tem que ver com os moleque que vendem. Porque só eles que tem a tabela, entendeu? Aí acho que você só vai conseguir passar na reunião. Não. Tranquilo, né? Na reunião e tal. Mano, meu mouse tá enregando sozinho. É. É regtor. Oito de verdade. E o nosso... O nome da nossa família é Renegados, tá bom? Demorou. E em questão de colete... Vou dar um pontinho lá. Tipo... É... Tipo uma droga. Como é que é? É um colete mesmo. Eu consigo, consigo. Esses são valores das nossas munições, tá? É porque parece que antigamente tinha uma droga aí, né? Que você ficava certinho. Esse valor aí foi extinguido pelo patino mesmo. Só que ele falou que vai ter um reajuste no valor. Então pode tá... A gente vai atualizando essa lista, tá? Certinho, certinho. É. Mas é só isso mesmo. Caso você queira fazer encomenda, o limite máximo das munições são 6 mil. Só que a de G3 o máximo dela é mil por semana, tá? Certo. De cada. Seis mil de cada. Sim. Seis mil de cada, então. Por semana no caso, né? Seis mil de cada, isso. E a de G3, mil por semana. Por enquanto até ter o reajuste. Sim, até ter os novos materiais. Obrigado. Fechou, rapaziada. Prazerão, hein? Deixa eu entre em contato aí novamente. É isso, prazer, rapaziada. Fechou. Obrigada, prazer. Enfim, isso também não é a visão certa. A família, ela tem que ser... Tem que... Não pode parar, tá ligado? Tem contato das armas tudo certinho? Falta alguma coisa? Tem. Tudo certo? Tudo certo. Vai entregar tudo por causa disso? Não faz no mínimo sentido isso pra mim. Então você... Eu acho que é bom a gente meter mais. É, vamos lá, vamos lá. Pelo pessoal voltar do lugar. Deixa eu falar pra ele. É... Na sequência... Pessoal aqui. Mochilinha preta aqui. Tem que jogar Ibiza? Isso. Ô Patino, só uma licencinha. Tem mais alguma parada pra você passar aí? Não. Se precisar, vou ouvir todo mundo. Se quiser pode estar liberado aí. Tá já, então. Obrigado, a gente vai lá, tá? É isso. Valeu. Valeu aí, um abraço pra vocês. Valeu. Acho que ele ia falar alguma coisa. Depois me manda lá ok se vocês vão participar amanhã. Que aí eu já vou organizar um bagulho de cor e tal. Vamos, a gente vai, a gente vai. Vai. Fechou então. Valeu. Valeu. É um bagulho diferente isso daí. A galera vai gostar, eu acho. Tô conseguindo subir não. Ai. Do que você fala? Do... Daí. De dominação. Uhum. Vai, minha mãe. Muita gente, você viu? Vai ser loucura. Hum. Vai, vai ser. Então, é aquela, né? Tipo assim... É que a gente não tem o pensamento dos caras. Então, a gente, teoricamente, não sabe como é que tipo... Ah, se os caras já vão direto pra favela. Ou se os caras vão ficar marcando. Tá ligado? Uhum. Por mim, eu já embicava dentro lá e já pegava a posição. É, já pegava a posição. Porque vai virar uma loucura lá fora. Então, mas a parada é que a gente não sabe como é que os caras vai... Hum. Mas eu, tipo assim... Pelo que eu entendi, ele disse que é pra ficar os arredores antes do horário, não é não? E depois que ele libera e a rapaziada pode entrar, não é isso? Aham. Aham. Então, mas você imagina. Acho que é mais de umas 10 tropas aí, no mínimo. Aham. Imagina, 10 tropas no arredor. Que liberar, acho que já é pancadaria pra todo lado. É porque vai ser separado por cor também, entendeu? Então, por isso... Acho que vai facilitar muito, tipo... Visualizar onde os caras tá, mano. Uhum. Verdade. Então vai ser uma loucura. Mas só mora. Acho muito massa. Pô, 5K, o que eu tava querendo te falar é que se quiserem prova de alguma coisa que tinha na tua casa, tenha as fotos lá na casa do meu baú, tá ligado? Tchau. 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 Tchau.